Tugotu, 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 tugotu Ó, 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 ó Crenço, esse final de semana eu vou aí barulhar, já é? E os botinha não vem na minha cola não, que eu tô é doido, já é? Que merda de barulho que é esse vídeo? De acha não, tiozinho? Nós é cabunço e sua filha tenta pra nós, já é? Tugotu, tugotu, tugotu